Aê só me atenção na água. Mando, ela vai tirando aí. Eu sou a mão... Aí é o papurá, não vira a mão. Mas não sei a gente, mano. A própria tua cara é uma batisa de água. Batisa com ela. Me pôr só o fogo. Vai dar... Vai dar costume aí, não sei lá o pé de alas. Afei... Acha! Deixe que você faça a rounding. É... É... Não sou de nada. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?